E convidamos agora, Zafrino Canado e Ana Vieira. Teu beijo, rainha, tem sabor, mamãe, vem me dar o teu calor, encosta em mim, cuida-me, mamãe, não deixe o tempo ir embora. Teu beijo, rainha, tem sabor, mamãe, vem me dar o teu calor, encosta em mim, cuida-me, mamãe, não deixe o tempo ir embora. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. Põe açúcar na passada, me dá açúcar, ninguém dom, me encosta na parede. Respeita quem pode chegar, onde a malta chegou. Olha, tu sai do caminho, deixa o estiloso passar, tem mais banga na passada, tem mais afinco no anague. Dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali. Vê como enfrenta os irmãos, na hora de os encontrar, pega mais é nessa fugula, é muito bom conservar. Dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali. Ginga no areal do moceque, desliza no asfalto da cidade, gongonha de farinha, moceque, fez campeões de eternidade. Dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali. Engendra um caminho seguro, mesmo quando tudo está escuro, já não joga na roleta, tem show de ser o besta, aí dá-me fogo. Vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali, aí curti meu. Vai ali, dá-me fogo, vai ali, dá-me fogo, vai ali. Olha, sai do caminho, deixa a estilosa passar.